Ei, moço, me espera! O que é que tá falando? Sou eu, esse pneu, me pega e bota na sua cabeça ligeiro! Sai que o pneu pode falar! Eu sou mágico, você botando eu na cabeça, você vai espantar uma doida! Ela vem bem aí, ela vai ficar correndo, correndo, correndo! E ela vai ter medo de morrer e vai fugir, não vai matar você! Ai, meu Deus, hoje eu vou fazer isso agora que eu morro de medo de doida! Pois vai, moço, salva sua vida, eu vim aqui pra te proteger! Ai, muito obrigado! Ei, moço, pelo amor de Deus! Bota a cabeça aqui dentro desse pneu, tá vindo uma doida! Se você não botar a cabeça aqui, ela vai lhe matar! Ai, meu Deus do céu, acho que esse homem é louco, acabou de fugir do asilo! Não, venha, minha filha, ela vai lhe matar! Eu acredito nessa história, você quer me pegar aqui no meio dessa estrada deserta de um milí? Ai, moço, eu quero me salvar! Oh, meu Deus, ela vai morrer! Ai, eu tô caindo! Ai, mãe! Eu não posso correr, eu não posso correr! É bem esse pneu, esse pneu é mágico! Mas eu vou matar aquela mulher ligeira se eu morro! Ai, meu Deus, deixa eu sair daqui! Esse pneu era um anjo, salvou, foi minha vida!